Olá aluno, tudo bem? Vai fazer o concurso da Polícia Federal, né? 566 vagas, uma oportunidade e tanto, né? Para ser agente administrativo da Polícia Federal. Gente, eu vim trazer uma dica para vocês. Vai escolher o preparatório para concurso nessa parte da Polícia Federal? Então, analisa os seguintes itens. Analisa o corpo docente, ou seja, a lista de professores. Analisa a estrutura da sua escola, ou seja, vai escolher a escola? Analisa a estrutura, sala de aula, ar-condicionado. E também analisa o preço. Lógico, né? A gente não vai sair pagando qualquer valor aí por cursos, né? Então, a gente tem que analisar o preço também. Então, eu vou ser sincero, né? O Espaço Campus te oferece esses três pontos-chave. Mas estrutura, preço e professor. Além também de uma carga horária diferenciada. Então, vai escolher. Eu creio que o Espaço Campus tem o melhor custo-benefício do mercado hoje. Curso online, não preciso nem te falar qual é, né? Estúdio Aulas, né? Estúdio Aulas tem os melhores professores, o melhor preço também e a qualidade que você já conhece. Abraço para vocês e espero vocês nesses preparatórios aí que estou incluso na lista dos professores. Abraço para vocês e até a próxima. Abraço para vocês e até a próxima.